Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso, agora nós vamos entrar de fato nos eventos, eventos iniciais e de tabelas. O que acontece? O S1000 é o primeiro evento a ser enviado para dentro do E-Social, é informações do empregador. Que informações são essas? CNPJ do empregador, qual é o responsável, qual é o dono, qual é o nome da empresa, qual o telefone, qual o e-mail. É o cadastro de fato da empresa, o que é a empresa, entendeu? Então não tem muito mistério. O que eu costumo falar, pessoal, é que se você tem noção de como funciona o E-Social, por exemplo, você está vendo o S1000, que é informações do empregador. O que são informações do empregador? É só parar para raciocinar e ver assim, poxa, se está pedindo informação do desempregador, logo vai pensar o que? CNPJ, nome da empresa, nome dos donos e sócios, qual o endereço, qual o e-mail, qual o telefone. Então são esses dados que devem ser enviados para dentro do E-Social. Claro que não tem só esses dados, tem outros dados também, que eu aqui não citei. Mas, por exemplo, se você tiver uma noção de como funciona cada evento e o que tem em cada evento, vocês não vão ficar muito aí perdidos e não ficar muito preocupados. Por exemplo, um evento de admissão, S2200, o que precisa ter no evento de admissão? Ah, o nome do empregado, endereço, CPF, identidade, título de eleitor. Então tem uma série de documentações que você tem que informar dentro do evento. Então eu não preciso ficar falando, por exemplo, de todos os campos que têm que ser preenchidos. Por quê? Porque se você tiver uma noção do que é uma admissão, quais documentos têm que ser enviados com relação a uma admissão, é justamente que você vai informar para dentro do E-Social. Então não tem muito mistério. É só seguir esse passo a passo, entendeu? E os eventos do E-Social é isso aí mesmo, não tem muito mistério. Por isso que eu deixo bem claro para os meus alunos, quando eles começam a ter a noção de como funciona o E-Social, de como é feita a transmissão dos dados para dentro do E-Social, tudo fica muito mais claro, fica muito mais tranquilo. É claro que toda mudança tem aquele problema, poxa, vai mudar e tal, vai ser complicado e tal. No início pode até se parecer complicado, mas quando você começa a usar, a enviar os eventos, quando começa a entender como é que funciona o envio dos eventos, o que cada evento precisa para ser enviado, vocês vão ver que não tem um bicho de sete cabeças. É tudo muito simples, muito tranquilo. O que é informado dentro desse evento S1000? Como eu já falei, CNPJ, nome dos donos, endereço, telefone, enfim. São enviados dados do empregador, como eu acabei de falar, ou contribuinte, e respectivo cadastramento inicial dos vínculos. Então, cadastramentos iniciais dos vínculos também são enviados através desse evento, inicialmente, ok? Depois ele vai seguir o fluxo normal. Isso eu vou falar mais à frente também. É um evento onde são fornecidas informações cadastrais, alíquotas e demais dados necessários ao preenchimento e validação dos demais eventos do E-Social, inclusive para a apuração das contribuições previdenciárias devidas ao RGPS e para a contribuição do E-FGTS. Então, são eventos de uma forma de cadastrar de uma forma geral, tá? Por quê? Porque nós temos a classificação tributária de INSS, conforme tabela 8 do manual do E-Social descrito abaixo. Então, isso aqui é uma tabela 8, pessoal, lá do próprio E-Social. Vai estar no material de vocês também. Eu peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Vai estar no material de vocês também. Aqui eu deixei três campos apenas, mas no material de vocês vão ter mais campos. Então, o que acontece? De acordo com a classificação tributária da empresa, eu vou falar também de outras entidades, enfim, mais à frente, mas de acordo com a classificação tributária, você vai ter que ver aonde a sua empresa se enquadra dentro do E-Social e qual o código que eu vou informar para dentro do E-Social. Por exemplo, o código 1 é uma empresa enquadrada no regime de tributação simples nacional com tributação previdenciária substituída. Então, se a minha empresa está enquadrada dentro desse código 01, então, na hora de eu enviar o S1000, eu vou ter que informar o código 01, que é justamente que ela vai estar enquadrada nesse ponto que eu acabei de explicar. Além dos dados que eu já falei iniciais, os dados iniciais, os dados da empresa, tem que ser enviado também esse código de tributação. Mas fiquem tranquilos que não tem muito mistério o envio desse evento. Vamos ver o próximo quadro, o que diz nele. Para o envio desse evento, as empresas devem informar o CNPJ com oito posições, exceto pessoa física que deverá ser um CNPJ válido. Para a administração pública federal, o CNPJ completo, ou seja, com 14 posições. O cadastro é realizado pela raiz do CNPJ, que são os oito primeiros dígitos. Lembra que eu falei? As empresas comuns são os oito primeiros dígitos. O órgão público são as 14 posições, 14 dígitos. Então, até deixei um exemplo aqui, que eu até cortei aqui, porque as empresas comuns, elas não vão ter que enviar aquele mil ao contrário, mais dois números. Em uma empresa que tenha matriz de suas filiais, ou que seja tomadora de serviço de outras empresas, deve ser enviado o CNPJ raiz da matriz, em um único evento S1000, junto com os CNPJ ou filiais, e os CNPJ ou CNOs das empresas ao qual presta serviços. Então, por exemplo, eu tenho lá uma empresa e tenho minhas filiais. Quando eu for enviar esse evento para dentro do E-Social, vou enviar apenas um S1000 da minha matriz, e junto com ela vou enviar as minhas filiais. Vou enviar o CNPJ das minhas filiais, ok? Ou de qual empresa eu estiver tomando serviço também. Então, vou ter que enviar através do S1000. Eu aqui vou ser o responsável, ok? Caso a empresa queira incluir um outro CNPJ após o envio do evento S1000, a mesma deverá reabrir o evento através do protocolo de envio e incluir o novo CNPJ. Lembra que eu falei, pessoal? Guardem o protocolo. Esse protocolo é muito importante justamente para isso. Se eu, por exemplo, acabei de falar, eu tenho uma matriz e eu vou abrir uma outra filial, eu vou ter que abrir aquele protocolo de envio S1000 inicial, eu vou ter que incluir esse CNPJ e reenviar novamente para dentro do E-Social, ok? Então, eu vou precisar daquele protocolo que eu recebi lá atrás, que eu enviei o S1000, para reabri-lo e reenviar e colocar o CNPJ novo, da minha filial nova, ok? Por isso que eu falo, é muito importante, faça backup, salve lá num pendrive, num HD, enfim, a forma que vocês acharem melhor, mas guardem esse protocolo. Se a empresa utilizar registro eletrônico de empregados, deve informar neste evento também. Então, por exemplo, se você tiver registro eletrônico lá na empresa, deve ser informado neste evento também, no S1000. Bem, esse foi o primeiro evento S1000, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Um forte abraço. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem?